Curta o nosso vídeo e assista até o final, pois... Assista até o final, se não... Oi gente, fala aí. Aqui estamos com mais um vídeo e hoje a gente vai cortar o cabelo do Fabinho Metó. É, vamos fazer uma experiência de corte de cabelo. E eu vou fazer um corte muito legal para você, tá? Ah, é? É. Mas eu preciso do seu cabelo bagunçado para fazer isso. Bagunçado e vai cair todo. Não, é sério. Vai sim, usando a máquina vai quebrar todo o cabelo. Ah, tá bom, legal. Aqui você tem que ir em uma direção só. Aham. Bom, ele também cortou o cabelo aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. É só apertar o botão e jogar a dura aí. Aqui, ó. Ah, não. Eu não corto aqui, né? Aqui, ó. É melhor tirar esse cabo, né? Pera aí. Ó. Vamos lá. O cabelo está caindo. Assim não vai não, rapaz. Está ao contrário. Isso. É o pinteado do Fabiano Metal, feito pelo Batmanete. Desse jeito vai demorar uma eternidade. E lembra daquele vídeo que a gente está explorando, aquele... Acabou a pilha. Pera aí. Lembra daquele dia, gente, que a gente estava... É, a gente está explorando o lugar secreto. É. Hoje está muito de noite, então a gente não vai fazer essa exploração de noite. Porque assim vai ficar mais perigoso. Então... Aqui estou quase acabando. Ah, é? É, estou quase acabando aqui. Eu sei que posso demorar mais. É, estou quase acabando aqui. O cabelo está saindo? Uhum, está. Olha a prova aqui. Mas está saindo tão pouco. Agora faz com essa imagem. Aí para cima. Aqui está a minha cara. Aí. É bom. Não, pode passar. Não, não. Normal. Olha a prova aqui. Aqui é a prova de novo. É, agora está caindo um bocado. Olha só. Então a gente bate para cima. O copo que eu estou fazendo vai ficar bem legal, tá? Então a gente bate para cima. O copo que eu estou fazendo vai ficar bem legal. Isso é muito legal. E eu estou fazendo vai ficar bem legal. É, você é bem lentoso para isso. Eu cortei o estucador, mas eu tirei o estucador com o cabelo. Eu quero fazer o estucador. Hum? É. É rapidinho, é rapidinho esse daqui. Acessei essa parte. Aí, pronto. Agora. O que? O que? Coloque aí nos comentários se vocês estão achando que o corte está ficando legal. E se vocês acham que não está ficando legal, então não coloca nada. É. Mas dá o like. Eu não dá o like. É. Não dá o like ruim não, dá o like bom. É o like ruim. Ah, tem o like e eles choram assim ó. Não o like assim não. Isso. Não dá o like ruim não. É. A gente deve mexer. Pelo menos eu quero ganhar pelo nome de uma placa. Um dia a gente chega lá e tem uma placa. Uh, tia. Quando a gente chegar nesse dia, aí vai ter que fazer isso aqui. Grátis! Na loja de Coisas e Núteres do Mindel. É Mindel! Não é ninguém, mas é Mindel. É legal que pode ser um fidget spinner que não vira, ele fica parado. É, ele fica parado! E assim? Um, dois, três... Está ficando legal, parece que está cortando só de um lado. É isso mesmo? Mas só que aqui Preciso cortar um pouquinho também É pra ser de um lado só Depois eu preciso dar creme Creme, né? É, o meu creme Porque vai ficar bem legal No final do vídeo vocês vão ver como vai ficar É, vai ficar uma beleza É, vai ficar uma beleza mesmo Uma beleza Mas esse corte só vai ficar em pé só em um dia Como assim? Só vai ficar em pé em um dia Ah, tá, durante um dia só? É Mas só que vai ficar legal Mas quando você Mas quando você usar ele de novo Vai virar moicão Parece que tá sendo moicão Daqui a pouco vou parar de usar a máquina e pegar meu pente E você vai dizendo as coisas Você vai dizendo as coisas que você está bem Que a gente não disse Enquanto eu pego o pente, tá? Como é que é? Enquanto eu pego o pente Você vai dizendo as coisas que você tem que fazer no canal Ah, tá Aqui eu vou se inscrever e marcar o seguinte É, 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 é Como isso Como isso Mas acontece essas coisas também Tá ficando engraçado o cabelo É o fio pra não passar o fio da máquina Ah, o que é que está na máquina? A frente está na da unha O fio Eu tô sempre atrás Vamos lá. E aí, gente? O que vocês estão achando o corte do Batman Depp em Fabiano Metal? Eu estou achando que vai ficar bem legal mesmo, né, Fabio? Bem combinando com você. Pronto. Agora eu vou desligar a máquina e vai dizendo as coisas essenciais que também vou fazer. Tá bom. Coisas essenciais. Se inscrevam no canal. Ative o sino. Para receber as notificações. Se inscrevam nas nossas redes sociais, né? Twitter, Facebook e Instagram. Cumprem nossos livros no Clube de Autores. Tanto de nós dois, quanto os meus também. Aproveite para carregar um fete só. Aí vai colocar o creme agora, né? Sua mão vai ficar cheia de cabelo. Eu sei. É para você tomar banho, tá? Eu sei. Aí eu lavo o cabelo. Eu estou fazendo um treco aqui para você, para ficar mais fácil, para você tomar banho. Tá bom. Aqui está bem fininho, tá? Aqui eu vou pentear mais. Eu fico certinho não, mas agora fica legal. Fica legal com o pente. Fica calmo. Mas eu tenho que lavar a mão. Não. Depois você lava. É, mas eu tenho que lavar a mão para tocar um creme e a pessoa lava a mão. Espera aí. Deixa isso aqui para você não cair na água e para você levar um choque. Vai. Espera um pouco, gente. Ó, a gente vai dar um tempo aí para você se inscrever no canal, ativar, assinar e fazer todas as coisas que o Fabiano Metal disse, tá bom? A gente vai dar um tempo enquanto eu jogo minha mão. Tá bom. É, até daqui a pouco. Aqui eu gosto que já fizeram todas as coisas, então vamos lá. Agora ela não creme. Tá gelado. Ah, tá. É só em cima que passa, é? É só aqui em cima mesmo. Aqui, ó. Cadê o pente? Ah, me dá? Vai em frente? Ah, deixa eu brincar. Fica uma beleza. É, ficou uma beleza, meu. Eu até estou me sentindo mais jovem com esse cabelo. Por quê? Porque parece cabelo de gente jovem. Bem diferentão, né? Como é que ficou muito mais legal aqui? Quando você tomar banho, coloca o seu cabelo bem, um pouquinho legal, tá? Tá. Vai ter que passar o creme de novo, é? Se você quiser botar assim, pede de novo, então você tem que colocar o creme, tá bom? Tá bom. Ah, gente. Moicano do Fabiano Metal. Eu já posso tocar na banda punk. Mas não é moicano não? Não? Não, é outro tipo de cabelo. Eu achei que era moicano. Sim, não. Eu achei que ia entrar na banda punk, mas parece que eu ia entrar na banda new age. Ou new wave. Por quê? Parece cabelo new wave. Funk. Não, não é funk, né? Punk. Punk. Chata. Ah, tem até uma franja aqui, é? Uhum. É um pouquinho difícil pra você. Tá quase acabando. Uhum. Você não pediu cabelo blindado? Não, na verdade não. Cabelo blindado ia ser muito mais legal. Ah, é? Vai ser com o quê? Com cimento? Pra blindar? A gente nem ia pintar? A pessoa se fosse cabelo colorido? Igual dos youtubers? Aqueles youtubers que falam assim Pessoal, e aqui é o canal de não sei quem. E agora vocês vão ver uma coisa espetacular. É o Batmaneto fazendo o cabelo do Fabiano Metal. Deu assim que eles falam? Não sei. Não sei? Aham. Eu só achei esse meu próprio canal. Então não sei. Ah, você não vê os outros canais não? Não. Então só eu que vejo os outros canais. É. Tá lindo. Tá uma beleza. É. Vou colocar mais creme? Vou colocar mais. Ah, tá do lado agora. Tá bem legal. É legal que eu posso trabalhar assim e ninguém tem. Achei. Achar nada estranho. Né? É. Todo mundo vai achar muito bonito. Fica aí sim. Ah, tá terminando aqui. Uhum. É porque eu não tô olhando pra pessoal lá. Eles podem se sentir abandonados. Ah, tá. Pode olhar agora, né? Tem um tipo uma coisa caída aqui. É um pega-rapaz do super-homem. É? Do super-homem antigo. É? É. O super-homem sempre teve um pega-rapaz. Pega-rapaz. Ai. Desculpa. Não é cabelo canuro. Aqui tá bem dividido. Aqui tá bem dividido. Dividido? Dividido. Uhum. Tá muito legal aqui. Tá difícil. Acho que não vai mais do que isso não, viu? Acho que vai ter que ficar assim mesmo. Eu vou no espelho, como é que tá? Ah, você vai passar creme aí? Vai ficar mais pra cima? Tem que cuidar pra não esmontar. Não vai esmontar, não. E o que é que você achou aqui desse detalhe dos cabelos brancos aqui? Parecendo uma estrela do mar. Ah, você acabou de desfazer a estrela do mar. Eita, pega aí o peixe. Ah, muito obrigado. Vocês não querem... Vocês não vão querer ver a mão. É, eu não vou tentar. Não vou querer ver a minha mão. Por que não? Sua mão tá cheia de cabelo grudado no creme. Minha mão como tá... Cheia de creme também. E aí, tá pronto? Ainda não. Falta um pouquinho. Aqui, pra você ver. Aqui. Você vai direito. Fica assim. Fica perfeitamente. Fica muito lindo. Atrás tá muito lindo. É sério. Eu acredito. Tá muito lindo. Eu vou ver se dá pra mostrar aqui atrás. Espera aí. Olha lá atrás. O prто está muito lindo. É só quem está atrás dá um treco assim bem fininho. Que vocês nunca devem ter vindo Esse penteado É um penteado inventado por você Exclusivo Ninguém no mundo tem esse penteado Eu não, tem gente que tem Ah é? Mas tem gente que tem um tombo aqui Ah é, terminei Um tombo? É, como tombo Beleza Gostou? Gostei, olha lá, estou vendo ali Vou ver aqui mais de perto com o espelho Gostou? Uhum Parece que eu envenho em 45, tenho 22 anos 22 Ai ai Bom gente, espero ter sido divertido para vocês Porque para mim foi muito legal Esse corte de cabelo do Batman Neto Do Fabiano Mental É, e esse que não é para você Até o próximo vídeo Não esqueça de dar o like e se inscrever no canal Tchau, tchau 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 Tchau, tchau, tchau.